O álbum de estreia solo de Emma Anderson, P. Arliss, é uma mistura de nostalgia e inovação que agradará aos fãs de longa data e aos novos ouvintes. O álbum foi lançado em 2023, poucos meses após a 4AD reeditar os três álbuns de estúdio do Luz, banda da qual Anderson foi cofundadora e vocalista. Essa coincidência não é coincidência, pois o som de P. Arliss é claramente influenciado pelo trabalho do Luz. As músicas do álbum são caracterizadas por guitarras brilhantes, vocais etéreos e atmosferas melancólicas. Anderson também explora novos elementos em seu som, como sintetizadores e ritmos dançantes. A abertura do álbum, e o Smile's Away, é um exemplo perfeito do som de P. Arliss. A música começa com uma introdução de órgãos simples, antes de se desenvolverem um crescendo de guitarras e vocais. Outras faixas do álbum, como Taste the Air e Chant, têm uma vibração mais sombria, com letras que exploram temas como perda e melancolia. Já a faixa A Presença é uma música mais dançante, com influências de música eletrônica. P. Arliss é um álbum que mostra que Emma Anderson ainda é uma artista talentosa e criativa. O álbum é uma jornada musical que combina o passado e o presente da carreira de Anderson.